Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 14 de setembro. O presidente Michel Temer faz hoje visita à região norte do país, onde participa de cerimônia para autorizar o início da construção de uma ponte. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Bom dia, João Pedro. Carolina, bom dia a você, bom dia a todos. É isso, Carol, o presidente Michel Temer já está a caminho de Xambioá, no Tocantins, onde vai assinar, daqui a pouco, a partir das nove e meia da manhã, uma ordem de serviço para a construção de uma ponte rodoviária sobre o rio Araguaia, na BR-153, ligando os estados de Tocantins e do Pará. Depois o presidente vai para o outro lado do rio, vai para a cidade de São Geraldo do Araguaia, no Pará, onde anuncia efetivamente o início das obras lá no local. Essa ponte rodoviária, Carol, vai ter 1.700 metros de extensão, vai ligar esses dois municípios, Xambioá e São Geraldo do Araguaia, no Pará, devem receber investimentos da ordem de 130 milhões de reais e beneficiar mais de 1 milhão e meio de pessoas lá da região. Essa rota também é um importante caminho para o escoamento da produção agrícola da região conhecida como Matopiba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia e que tem aumentado a produção agrícola lá nessa região. Hoje a travessia lá nessa região sobre o rio Araguaia é feita em balsas que transportam os moradores e também os veículos leves e veículos pesados, veículos de carga. Então essas cerimônias com a participação do presidente Michel Temer, elas acontecem agora pela manhã, lá na região norte, como você falou. Agora Carol, vou falar um pouquinho de um outro assunto. Olha só, hoje foi publicada no Diário Oficial da União a sanção do projeto de lei que redefine as metas fiscais do país para este ano e para o ano que vem, para o ano de 2018. Então o presidente Michel Temer sancionou no dia de ontem essa proposta, foi publicada no Diário Oficial da União e estabelece então que vai haver um déficit, ou seja, que as despesas vão ser maiores que as receitas em 159 bilhões de reais. Isso neste ano e também no ano que vem. Inicialmente a meta fiscal previa um déficit da ordem de 139 bilhões de reais para 2017 e de 129 bilhões de reais no ano que vem, mas o governo teve que rever esses números aí em função de uma expectativa de menor arrecadação. Carol, volto com você aí no estúdio, viu? Obrigada pelas informações, João Pedro. E o IBCBR, que é o Índice da Atividade Econômica do Banco Central, indica expansão de 0,41% em julho na comparação com o mês anterior. Foi o segundo mês seguido de alta do indicador. Considerado uma prévia do PIB, o IBCBR ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O PIB, o indicador oficial de crescimento da economia que é calculado pelo IBGE, ainda não foi divulgado. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou medidas para reduzir gastos com pessoal e encargos sociais. A expectativa é também aumentar a eficiência do governo. Uma das iniciativas é o programa de desligamento voluntário, que já está valendo. Os servidores públicos representam 12% de todas as despesas do governo federal. A segunda maior, atrás apenas da Previdência. Para diminuir esse e outros gastos e equilibrar as contas públicas, o governo vem tomando uma série de medidas. Começaram logo no início do governo, com a redução de mais de 4 mil cargos, a transformação de cargos de livre provimento em funções exclusivas de Estado, a adoção de modelos diferentes de gestão, de compras, por exemplo, no caso do transporte de servidores. Em suma, a nossa agenda fiscal, ela pressupõe uma transição do ajuste de curto prazo para uma reestruturação, uma reforma fiscal de nível estrutural, visando principalmente reduzir a proeminência das despesas obrigatórias e ampliando espaço para o gasto de qualidade e o investimento do governo em áreas fundamentais. É evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência, que representa 57% da despesa esse ano e vai passar disso ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% ano que vem, e tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. O Ministério do Planejamento detalhou os programas de demissão voluntária, licença incentivada e redução de jornada de trabalho para servidores públicos. Um limite de 5% ao PDV foi estabelecido para algumas carreiras para evitar prejuízos à prestação de serviços. Médicos peritos do INSS não vão poder aderir. Para o PDV, o prazo de adesão vai até 31 de dezembro. Quem aderir vai receber 1,25 salário por ano trabalhado. Podem participar funcionários da administração direta, fundações e autarquias que já tenham concluído o estágio probatório e não tenham completado os critérios para aposentadoria. Servidores públicos que têm 8 horas de trabalho diário poderão reduzir a jornada para 6 ou 4 horas diárias e receberão salário proporcional, mais o equivalente a meia hora de trabalho como prêmio pela adesão. Não há prazo para entrar no programa de redução de jornada. Também será incentivada a retirada de licenças sem remuneração por período de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 3 anos. Quem entrar nesse plano receberá 3 meses de salário. A opção por este plano poderá ser feita até 31 de dezembro de 2018. Como parte do mesmo pacote de redução de despesas, o ministro adiantou que será publicado até o final deste mês o Plano de Reestruturação de Carreira dos Servidores Públicos. O plano será aplicado apenas para novos concursados. Em 10 anos, segundo estudos do Ministério, o governo poderá economizar 70 bilhões de reais. Com a medida, o ministro do Planejamento explicou que o governo poderá voltar a realizar concursos públicos para substituir servidores que venham a se aposentar, mantendo a prestação de serviços aos cidadãos. E começa hoje o pagamento do abono salarial Ano Base 2016 para trabalhadores nascidos no mês de setembro. Também a partir desta quinta-feira, serão pagos os servidores públicos com final de inscrição 2. Os trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa ou Casa Lotérica. Já os servidores sacam benefício no Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente por no mínimo um mês no ano passado e teve remuneração média de até dois salários mínimos. Para saber se tem direito ao benefício, basta ligar para o telefone 158 do Ministério do Trabalho. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.